Salve buzineiro amigo, olha aqui ó, Fiorino, modelo novo já hein cara, top demais hein, carro novo, buzina nova, passa aqui na sua buzina pra melhorar essa buzina sua, pra ficar um buzineiro, é isso aí, vou mostrar pra você aqui a marítima cara, tá ali escondidinha, deixa eu ver do outro lado ali ó, mas o som fica sensacional hein, olha lá o motorzinho, a corretinha virada pra baixo, vamos ver como é que ficou aí, toca aí buzineiro. É sensacional, é a melhor do Brasil, tá precisando de uma buzina boa, você encontra aqui a Odd, na sua buzina né.